e filmes de curta-metragem, e o que nos levou a partir para essa experiência cinematográfica foi lógico, em primeiro lugar, um interesse muito grande pelo cinema, uma paixão pelo cinema, surgida daquele período da década de 50, que foi a idade de ouro do cinema, do cinema falado, e por essa paixão que tínhamos pelo cinema, que era uma coisa da época, na década de 50, a única diversão, principalmente Vitória, que era uma província, era o cinema. E, no meu caso particular, meu pai já andou sendo um amador de cinema também, andou experimentando cinema. E, na década de 30, quando eu não era nascido, porque eu só nasci em 1910 anos depois, em 46, então, entre 1935 e 38, meu pai residia em Vitória. Meu pai trabalhava numa empresa alemã, do ramo de equipamentos médicos de médicos de medicina, e ele viajava, ele tinha a incumbência de abrir filiais em determinados estados, passava um período. Então, eu, por exemplo, disse que não tinha nascido ainda na época do filme, mas também que esse filme, feito na década de 30, mostra toda a família, sendo que eu não estava presente nem outro irmão, e os meus irmãos mais velhos, dois dos meus irmãos mais velhos, eram capixabas mesmo, nasceram em Vitória, ou em Vilavelha e Vitória. E eu nasci em Recife, por causa desse trabalho do meu pai, que era viajar. Ele e os meus irmãos, cada um, eram seis irmãos, cada um nasceu no estado e... mas então, meu pai, em 35, 38, ele fez um registro cinematográfico da cidade de Vitória, ele já era uma pessoa que gostava de cinema, e filmou, filmou a cidade e a família, hein? Pré do Canto. Não, 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 Pré do Canto, não. Ele filmou Vilavelha e filmou Vitória, porque primeiro ele morou em Vilavelha. Pré do Canto. Sim. Obrigada.